Olha, nós estamos no 7º Batalhão da Polícia Militar de Pindaré-Mirim e nessa quinta-feira a polícia deu início à Operação Alvorada, uma operação da Polícia Militar que está sendo realizada em vários municípios que compõem o 7º Batalhão da Polícia Militar. Quem vai dar maiores detalhes é o Tenente Castelo Branco, que é o comandante da 2ª Companhia. Castelo Branco, fala pra gente sobre essa operação. A operação foi desencadeada pelo 7º Batalhão através do Tenente Coronel Járcio, o mesmo solicitou que nós fizéssemos em cada um em sua companhia essa operação em conjunto, visando justamente garantir a ordem pública e principalmente evitar os crimes de assaltos e furtos e arrombamentos em estabelecimentos comerciais e residências. Com a presença da Polícia Militar nas principais entradas e saídas da cidade e também nas principais vias de acesso das áreas centrais. Então a gente faz através do policiamento ostensivo, barreiras policiais, onde visamos fazer a abordagem, revista pessoal e busca veicular para que podemos encontrar alguns ilícitos, produtos de furto ou roubos ou até mesmo armas de fogo e drogas. A polícia começou essa operação agora e não tem data para que ela possa parar. Essa operação deve continuar em todas as cidades que fazem parte do 7º Batalhão. Tivemos início e temos a ideia, seguindo a orientação do comandante, de continuar impreterivelmente todos os dias do ano até o final do ano. Salvo engano, alguns casos específicos que a Polícia Militar pode ser utilizada em outras operações ou em outras ocorrências. Mas na normalidade do serviço, esse tipo de operação vai ser feita todos os dias. Um outro objetivo também dessa operação seria inibir o tráfico de drogas. Nós sabemos que nesse período, é o período de colheita, principalmente nessa região aqui do Buritico Pú, Santa Luzia, e a Polícia Militar, inclusive nessa quarta-feira, apreendeu uma quantidade de drogas e essa droga está circulando por aí na região do 7º Batalhão. Isso. Santo Inês é uma das cidades onde a gente tem um grande fluxo de veículos de outras cidades e do Maranhão inteiro. Então, também, através dessas barreiras nas entradas e saídas das cidades, o nosso objetivo também é coibir esse tráfico de drogas, fazendo as apreensões de drogas que sejam transportadas até mesmo para dentro da cidade ou para outras cidades. Assim como Santo Inês e Santa Luzia também, que é um local onde tem um grande fluxo de veículos de outras cidades. Então, as nossas cidades estão preparadas para coibir esse tipo de delito. Mesmo com essa operação, a polícia sempre conta com a denúncia das pessoas, das cidades que fazem parte do 7º Batalhão. É importante que as pessoas, ao ficarem sabendo ou suspeitarem de algum crime, as pessoas possam denunciar para a Polícia Militar. Isso mesmo. Nós vamos estar na rua o tempo todo, mas isso não vai impedir que nós iremos atender alguma ocorrência ou alguma denúncia. Então, durante essas operações, não vai impedir de forma nenhuma que a viatura seja deslocada para o atendimento de ocorrência ou atendimento de denúncias. Então, é sempre importante a população conversar conosco para que a gente consiga colocar esse policiamento de acordo com as necessidades, de acordo com denúncias e até mesmo de acordo com as ocorrências que a população nos passe. Obrigado.